Olá, meu nome é Diego Polo, sou Master Coach pela Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico e estarei aqui com vocês toda semana tratando de temas relevantes para a sua vida, para que você alcance suas metas, seus objetivos e seja uma pessoa muito melhor do que já é. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, muito interessante que eu tenho visto muitas pessoas comentando e vejo muitas pessoas falando isso com orgulho. Você já ouviu alguém falar para você ou já ouviu alguma pessoa falar para outra pessoa que ela tem potencial? Já ouviu isso? Você tem potencial e você encarou isso como algo bom, como algo positivo para a sua vida? Poxa, eu tenho potencial, eu sou uma pessoa que pode ter sucesso, eu sou uma pessoa que pode alcançar aquilo que poucas pessoas alcançarem. O quanto é bom ter potencial? Na realidade, quando dizem isso, se você já escutou isso de alguém, não encare isso como sendo algo positivo para a sua vida. Por quê? Por que você está falando isso, Diego? Porque se você tem potencial, você não transformou toda essa energia que está armazenada dentro de você em ação. Lá na física a gente estuda o seguinte, que toda energia potencial, ela se transforma em energia cinética. E aí eu te pergunto, o que é energia cinética? É aquela energia em movimento. Até quando você vai deixar toda a sua energia potencial acumulada? Até quando você vai deixar o seu dom, o seu talento, o seu conhecimento armazenado potencialmente dentro de você? E se você traçasse um plano, elaborasse um plano de ação para transformar essa energia potencial em ação, aí sim você vai ver os resultados. Então quando alguém te falar que você tem potencial, não encara isso como sendo algo positivo. Pense, reflita. Você precisa de colocar em ação tudo aquilo que está armazenado, todo o seu conhecimento, todo o seu dom, todas as suas ideias, todos os seus planos. Coloque em ação e aí você vai ver o extraordinário acontecendo na sua vida. Tenha uma boa semana e se desafie a transformar essa energia potencial em energia em movimento, em ação, resultado para a sua vida. Um abraço e caso você tenha alguma dúvida, entre em contato comigo através das minhas redes sociais ou através do meu e-mail contato arroba diegopolo.com e até a próxima.